Quando os raios da lua beijam mares de morros Seu brilho é mais intenso no céu de recreio Capitão Inácio e Ferreira Neto Com trem em suas terras nasceu o meu recreio Da Cachoeira dos Monos até a Serra do Serrote Sua beleza e encantamento toca o coração dos visitantes Reverencemos sua história Suas belezas naturais Seu povo hospitaleiro e seu jeitinho mineiro de ser Quando os raios da lua beijam mares de morros Seu brilho é mais intenso no céu de recreio Capitão Inácio e Ferreira Neto Com trem em suas terras nasceu o meu recreio Cantemos a era de ouro Das ferrovias e das cerâmicas Das nossas festas, tradições e dos inesquecíveis carnavais Recreio seja forte e independente O futuro aguarda de braços abertos É uma cidade promissora de um povo acolhedor Quando os raios da lua beijam mares de morros Seu brilho é mais intenso no céu de recreio Capitão Inácio e Ferreira Neto Com trem em suas terras nasceu o meu recreio Capitão Inácio e Ferreira Neto Com trem em suas terras nasceu o meu recreio Quando os raios da lua beijam mares de morros Seu brilho é mais intenso no céu de recreio Seu brilho é mais intenso no céu de recreio Capitão Inácio e Ferreira Neto Com trem em suas terras nasceu o meu recreio Da cachoeira dos monos até a serra do serrote Sua beleza e encantamento toca o coração dos visitantes Reverecemos sua história Suas belezas naturais Seu povo hospitaleiro e seu jeitinho mineiro de ser Quando os raios da lua beijam mares de morros Seu brilho é mais intenso no céu de recreio Capitão Inácio e Ferreira Neto Com trem em suas terras nasceu o meu recreio Cantemos a era de ouro Das ferrovias e das cerâmicas Das nossas festas, tradições e dos inesquecíveis carnavais Recreio seja forte e independente O futuro aguarda de braços abertos É uma cidade promissora de um povo acolhedor Quando os raios da lua beijam mares de morros Seu brilho é mais intenso no céu de recreio Capitão Inácio e Ferreira Neto Com trem em suas terras nasceu o meu recreio Capitão Inácio e Ferreira Neto Com trem em suas terras nasceu o meu recreio Alegre Pitão Inácio e Ferreira Neto